Oi pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. Pra quem não me conhece, eu sou o José Heitor e hoje a gente vai falar sobre referências de Pinterest e Instagram na criação de modas. Será que é bom? Será que não é bom? Vamos ver esse vídeo. Bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre algumas reflexões que eu venho tendo sobre utilizar ou não referências de outras pessoas vindas das redes sociais, como Pinterest, Instagram, todas as redes sociais, Tik Tok. Então é uma reflexão que eu venho tendo sobre o quanto a gente pega essas referências de outras pessoas, coloca no nosso projeto, na nossa criação de algum projeto ou, sei lá, coleção, qualquer projeto. E fiz algumas reflexões sobre se isso é bom, se isso é ruim, até que ponto vale a pena, até que ponto é cópia, até que ponto não é cópia. E eu já deixo super claro pra vocês que não tem certo ou errado, são apenas os meus pensamentos sobre esse assunto. Então o que eu vou falar aqui é o que eu penso e acredito, mas não quer dizer que o que eu tô falando é o certo ou o que eu tô falando é o errado. Então é só um pensamento pra vocês refletirem também sobre esse assunto, que eu acho super importante, super relevante. Então durante os meus estudos e o curso, eu fui percebendo que muitas vezes o próprio ensino de moda nos dá essa possibilidade de você utilizar referências de outros no seu próprio trabalho. E eu sempre fiquei refletindo, tá, mas como assim usar referências de outros, mesmo que seja só uma referência de imagem, querendo ou não, talvez, isso vai influenciar no seu trabalho. Então eu sempre fui um pouco contra isso, mas eu nunca entendi como que eu poderia ter as minhas próprias referências e não pegar referências de redes sociais. Então pra mim sempre foi, não gosto, mas uso, não gosto, mas uso. E além disso, muito se fala nas redes sociais sobre como as empresas, hoje em dia, empresas de moda, estão criando seus produtos baseados em imagens de referências vindas das redes sociais, como o Pinterest e o Instagram. Já vi muitos, muitos relatos de funcionários que meio que mostram pras pessoas que as empresas pedem isso, elas pedem que você vá buscar referência, buscar o que está sendo colocado de produto nas redes sociais. E trazer isso pra dentro da empresa pra criar os seus produtos. E eu acho uma linha muito sensível até que ponto isso é uma referência, até que ponto isso pode virar uma cópia. A gente tem inúmeros casos de cópias de grandes marcas perante a pequenas, a pequenos designers. E eu acho muito perigoso uma empresa, ainda mais as grandes empresas, usarem isso como artifício para a criação, de você usar referência de outras pessoas. E no fim o produto ficar muito, muito, muito semelhante, praticamente igual. Então, é um ponto bem crítico, eu acho, de as grandes empresas não estarem buscando suas próprias referências. Eles têm condições de buscar suas próprias referências. E preferem utilizar as referências de outras pessoas, principalmente nas redes sociais. E quando a gente não investiga o nosso próprio projeto, a nossa própria criação, do que a gente quer trazer como produto, a gente acaba sendo refém dessas referências, porque está muito perto da gente. É só você ligar o computador e começar a procurar no Instagram, Pinterest, enfim, qualquer rede social, Google, várias imagens, várias referências, vários produtos de outras pessoas. Então, eu não sou uma pessoa que vou falar, ah, eu sou... não faça isso, mas tem que ter um ponto certo, na medida certa, do tipo, sim, eu acho válido você conhecer o que está no mercado, o que as outras pessoas estão fazendo de produto, o que elas estão colocando nas redes sociais. Mas ter cuidado que ter suas próprias referências, investigar o seu próprio processo de criação é muito mais importante e relevante do que você ir lá pegar uma imagem de referência e, sei lá, colocar num painel, sabe? Então, não sei, acho que é uma coisa que as pessoas deviam estar discutindo mais, sabe? Ainda mais no ensino, dentro das empresas, porque grandes empresas podem... podem não. Elas vão utilizar referências de outros e as pessoas que compram os produtos delas não estão nem aí, sabe? Mas os pequenos designers, como é que eles ficam? Então, é bem preocupante. Com certeza, agora falando um pouquinho sobre o seu próprio processo, quando você não está investigando, você não tem fotografia do seu material, você não tem fotografia das suas investigações, você não tem fotografia das suas referências imagéticas. E quando você começa a investigar isso, você começa a ter um banco de imagens, um banco de fotos de todo o seu processo. E esses bancos de fotos podem ser usados ao longo do teu trabalho e ao longo da, sei lá, da sua vida profissional, sabe? Então, tudo o que eu estou falando, eu vou dar um exemplo simples de como poderia ser possível utilizar redes sociais, mas também ter suas próprias referências imagéticas. Eu vou dar um exemplo que você buscou uma referência, por exemplo, no Pinterest, sobre uma calça super legal, desconstruída. E o que eu acredito é que ao invés de você ficar fixado nessa calça e nessa imagem você pega uma calça sua ou de um brechó, qualquer calça, descosture ela, vê o que ela tem de costura, descostura todos os moldes e depois você vai reconstruindo ela de uma maneira que você vai investigando. E com isso você vai tirando fotos também. Então, quando você, por exemplo, faz uma costura diferente ali, tira uma foto e guarda pra você. Se você não gostou dessa costura, descostura, faz outra costura. Muda essa calça, tira a foto de novo. Então, vai fotografando todo ele que você vai ver que o teu trabalho vai ficar muito mais autoral e você vai ter essas imagens de referências. Então, aquela calça do Pinterest que pegou como referência base nem tá mais fazendo sentido pra você porque você realmente começou a investigar a sua calça, o seu projeto. Bom, então eu trago essa reflexão hoje sobre até que ponto você pode usar uma referência de redes sociais, até que ponto vai virar cópia, até que ponto você não está investigando e não tá tendo suas próprias referências. Eu acho que são pontos muito importantes porque empresas fazem isso e elas estão completamente erradas e é um ponto preocupante porque as grandes empresas não estão se importando com isso, elas pensam apenas no lucro, mas eu acho um ponto muito preocupante em questão dos pequenos designers que estão criando coisas diferentes e estão sendo usados como referências pra cópias. E não acho certo, não acho realmente, eu não acho certo. Então, eu acho importante você, desde o início, ter suas próprias referências. Tenta fugir um pouco do InstaD e do Pinterest quando você vai criar algum projeto seu porque com as suas próprias referências, teu trabalho vai ficar muito maior, muito mais enriquecedor, tanto pra ti quanto pro mercado, né? Que a gente tá precisando de coisas autorais mesmo e não cópias. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer uma reflexão aí pra vocês. Um assunto muito importante, pelo menos eu acho muito importante. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no YouTube, me seguem no Instagram, deixem aqui o comentário do que vocês acham sobre esse assunto, deixem seu like, compartilhem com todo mundo. E é isso, gente. Até domingo que vem. E até domingo que vem.